Uma chama se acendendo na fronteira, baticebado com o verde da esperança, iluminado com a luz da lealdade, voz e verdade, oito alma de criança. Eu decidi ser o vice, escolhi quem já faz parte dessa história, quem trabalhou desde o início nesta causa, vem com a gente, vamos juntos pra vitória. Vem com o Andrioli e a Adriana, na certeza que juntos avançamos. Vem com o Andrioli e a Adriana, na certeza que juntos avançamos. Vem com o Andrioli e a Adriana, na certeza que juntos avançamos. a comunidade, ser guerreiros pela nossa autonomia, nossa batalha é por inclusão social, por manter pública nossa universidade, valorizar tudo que se construiu, palanqueando ideias de liberdade, vem com Andriola e Adriana, na certeza que juntos avançamos, vem com Andriola e Adriana, na certeza que juntos avançamos, que juntos avançamos. Amém.